Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. O cara vai dando um likezinho aí, ajuda o professor a ajudar vocês aí. Legal? Convida a galera também, vamos lá, curtir meu canal, porque a gente vai dar uns presentinhos aqui para você. Você que está fazendo, você que está sonhando com a carreira policial, especialmente a galerinha que está pensando aí no Paraná em fazer uma carreira policial e que tem mais uma provinha pela frente aí da Universidade Federal do Paraná. Quando eu falo, dou essa sigla, tem gente que fica arrepiado. Legal? Então, a gente tem a experiência da Polícia Militar do Paraná, que foi feita pela Federal, e agora a gente tem a prova para a Polícia Civil. Mesmo você que não está fazendo nenhuma dessas provas aqui, é legal seguir aqui no vídeo. Por quê? Porque eu vou fazer o detalhamento da prova que aconteceu e a previsão para a prova. Você está preparado para isso? Vamos ver o que caiu de gramática, o que caiu de interpretação, para que a gente possa fazer uma leitura e fazer a previsão. É um aulão, é uma previsão, o que vai acontecer, quais as surpresas que você terá. Eu vou botar na tela a prova também aqui para a gente comentar. Legal? Então, a gente vai falar das 15 questões de língua portuguesa e vamos ver o que caiu de conteúdo e o que não caiu que vai cair na prova. É para ajudar você a monitorar esses últimos instantes aí de estudo. Bacana? Então, confirmando, reafirmando, claro, que o profe aqui trabalha com mentoria, a mentoria é um trabalho direcionado. Você compra lá um pacotinho de cinco aulas com correção de redação pelo Classroom. Você vai ter aulas especiais por aplicativo, cinco aulas, e a gente vai trabalhar a redação e deixar você prontinho para enfrentar a redação para qualquer concurso público que vier. Mais do que isso, a gente vai trabalhar a gramática também, mas partindo do seu erro. E tudo que você precisar, a gente vai dar atendimento pelo WhatsApp, com exercícios, questões, tira dúvidas, enfim, fico à disposição de vocês. Legal? Essa é a ideia, ficar à disposição do aluno. Comprando o pacotinho, você tem o professor à disposição para discutir questões. Ah, eu fiz uma questão lá, baixei, uma prova, estou em dúvida. Vamos lá. Eu estou aqui para ajudar vocês. Vamos fazer a leitura da prova? Então, vamos lá. Você está me acompanhando agora? Canetinha na mão, pega aí, vamos dar uma olhadinha. Convida o cara, aquele com o qual você está estudando, amigo, sei lá, para acompanhar aqui o nosso raciocínio. Legal? Então, vamos lá. O que você tem que fazer nessa prova? A primeira característica dessa provinha é que apareceram textos bem extensos. extensos é a primeira coisa, tá? Então, você está vendo aí? Quando abre a prova, você já abre com um texto desse tamanho, meu queridão. É um texto do Bauman. Legal? Então, não é um texto simples, ele é um filósofo. Então, não é um texto raso, não é um texto de um jornalista, um texto em que o jornalista tem essa preocupação com a comunicação, um texto um pouco mais difícil. Esse texto aqui é um artigo. Legal? É um artigo. O que é um artigo? É um texto assinado, é um texto de opinião, texto dissertativo, de opinião, aquele que você trabalha na redação, uma dissertação de opinião. E, evidentemente, que é um texto longo. Você começar a prova por esse texto aqui é complicado, tá? Meu próximo vídeo, olha aí, meu próximo presentinho para vocês aí da Polícia Civil vai ser sobre a interpretação. Eu vou mostrar para vocês como é que se interpretam as questões de textos. Então, nós vamos ver quantas apareceram aqui nessa provinha da PM, na última prova da PM da Universidade Federal do Paraná. Você vai ver que tem as lacunas para preencher, então eles vão usar aquele método de gramática aplicado a textos com preenchimento de lacunas. Legal? Então, texto extenso. Eu não sugiro que você comece por esse texto extenso, a prova, porque você já vai morrer na largada, né? Você já vai perder o fôlego na largada. Então, o legal é você procurar questões mais simples e ir, aos poucos, tomando o corpo na prova, se ambientando com a prova. Isso é bem importante, tá? Se tranquilizando e não começar pelo texto longo. Não aconselho isso, mas cada um tem o seu jeitinho, tá? Primeira questão é de pronomes relativos. Então, apareceu uma questãozinha de pronomes relativos. Bem interessante de ser feito. Ele aqui vai explorar pronomes relativos. Que? Qual? Onde? Bem interessante. A gente precisa fazer uma aula só de pronomes relativos. Isso sempre cai em provas de concurso público. Você tem a primeira questão de preenchimento de lacunas. Ela não é tão difícil assim, não, tá? Eu não vou falar sobre especificamente essa questão. Eu quero passar por toda a prova para você entender como foi feita a prova. Então, primeira questão de pronomes relativos. A segunda questão não é de interpretação. Porque a segunda questão, ele está perguntando um trecho no final do texto que aparece. Que dirá a frasezinha tirada, né? E ele quer saber qual é a sequência. Então, é uma questão de relações lógicas, de uma sequência do texto. E ele quer saber aquela sequência, qual o significado. Por isso, relação lógica, o significado. Aí, desse trechinho. Só isso e nada mais do que isso. Então, não é interpretação. O que a gente vai entender? Vamos lá, gente. Tem gente que não sabe o que é isso. Peraí, meu som caiu aqui. O que a gente vai entender como... O que a gente vai entender como questão de interpretação de textos? Interpretação de textos é a compreensão do texto. De uma parte do texto, ou de todo o texto, ou de momentos do texto. Então, isso é interpretação. Então, a questãozinha número dois não é propriamente uma questão de interpretação. Está dentro da caixinha da semântica de relações lógicas, para ser mais simplificador. Bom, a questão número três, sim, agora aparece uma questão de interpretação. Que questão é essa? E aquela questão de interpretação com sentença verdadeira. Então, ele pergunta o que é falso ou o que é verdadeiro. Ele vai fazer afirmativas. Eu vou ensinar para vocês, no meu próximo vídeo, como é que se faz isso. Mas eu quero que você olhe o enunciado ali. Já vou dar um spoilerzinho de interpretação. Com base no texto, considere as seguintes afirmativas. O primeiro grande problema na interpretação, para quem não sabe interpretar, é verificar o enunciado. Se você tem ali com base no texto, significa dizer que a resposta tem que estar baseada no texto e não na sua interpretação do texto. Ou seja, ou está no texto e vale, ou não está no texto e não vale. É assim que a gente resolve esse tipo de questão. Eu chamo de sentença certa. Ele quer saber o que é falso ou o que é verdadeiro. Ele vai fazer quatro afirmações. Ela não é difícil de resolver, tá? Se você resolver duas, de repente você tem a solução. Quatro afirmações e ele quer saber qual é a correta, ou quais são as corretas. Beleza? Bom, a questãozinha número quatro é de pontuação. Tinha que aparecer uma questão de pontuação. Pontuação é algo que sempre aparece em prova de concurso público. Por quê? Porque a pontuação envolve muitas coisas. Envolve, inclusive, conhecimentos de sintaxe. Legal? Então, tinha que aparecer uma assim. Ok? Vamos lá. O que mais? A questãozinha número cinco de... Essa questão é bem interessante. Não foi a Federal do Paraná que inventou isso daqui, não. CESP Brasília também já fez isso. É uma questão de sequência lógica. Portanto, a questão número cinco é de coesão textual, mas da sequência lógica do texto. Ele dá um trecho do texto e quer saber qual é a sequência. Você só vai resolver isso de diversas maneiras. Depois eu posso até mostrar para vocês no meu próximo vídeo. Não é o objetivo desse vídeo aqui. Estou dando uma panorâmica para dizer o que vai cair. Legal? Mas, fundamentalmente, gente, você tem aqui o emprego de pronomes. Você vai ter que fazer a coesão com os pronomes. Quando ele, por exemplo, tem ali. Quando eles foram extintos, você tem que ver quem é o eles, para ver qual é a sequência lógica. Então, os pronomes aqui vão ajudar muito. Por exemplo, no terceiro parênteses aparecem. Eram plantas amargas. Então, tem que fazer uma ligação com as plantas. As plantas, onde é que estão as plantas? As plantas, afinal de contas. Está bom? É uma relação de sequência. Portanto, é uma questão coesiva. Muito inteligente. Eu gosto muito desse tipo de questão. Como eu gosto também da questãozinha número seis, que não tem nada... Aí vem o segundo texto, que também é longo, como o primeiro. Legal. Também é um artigo, é um texto de opinião. Está lá o nome do autor. É a opinião do autor. Não é uma narração. Não é um poema. Não. É um artigo. É um texto em que há um autor em que ele vai me emitir opinião sobre alguma coisa. Está bem? Então, continuando na questão seis, eu mostrava para vocês que a questão seis trata exclusivamente da questão do emprego de pronomes. Legal. Ou seja, pronome lo, pronome liê, a quem se refere o texto. Então, coesão textual. Legal. Que, aliás, a gente vê nas mentorias, porque isso é usado e muito usado na redação. Então, a gente vê na prática. Depois, a gente vai para a teoria, a gente vai fazer o exercício, mas a prática do seu texto é que vai apontar como funciona a coisa. Olha só que legal, hein? Bom, aí a questão número sete, eu estou aqui com a minha cola aqui, questão número sete, olha só. Com base no texto, olha o enunciado. Assinale a alternativa. Com base no texto, significa dizer que o texto é a baliza e você não pode fugir das ideias do texto. Ou seja, não caia. Não caia. Na armadilha de querer tirar conclusões, tá? Porque não é uma questão de inferência. Ou está no texto ou não está no texto. Tem uma questãozinha de inferência nessa provinha mais adiante aí. Olha lá. A gente vai ver na aula de interpretação isso. Com base no texto, senale a alternativa correta. Então, de novo, a sentença certa. Nós já tínhamos visto a sentença certa, que era a terceira questão da prova. Então, tem mais uma sentença certa na questão número sete. A segunda, portanto, de interpretação na prova das quinze. Ok? A questão oito é uma questão direta, uma questão boa para começar a prova, que é a questão de ortografia. E na questão de ortografia caiu o emprego do IFE. O que isso significa dizer, meu caro aluno, vítima da UFR, que não vai cair o uso do IFE na prova que você vai fazer da Polícia Civil? Provavelmente não. Então, o que é que vai aparecer na prova? Se cair uma questão de ortografia, pode ser, se é com S, se é com cedilha, qual é a grafia correta da palavra, mas não, o uso do IFE, e a acentuação gráfica que não apareceu. Está aí uma dica boa de acentuação gráfica. Anotou? Então, vale a pena, você que vai fazer a prova da Polícia Civil, revisa rapidinho as questões, paroxítonas, proporoxítonas, porque isso aí pode ser sim, pode, é filezinho para cair, é uma questãozinha maravilhosa para fazer essas de lacunas que eles costumam fazer. Deixa a palavrinha ali em aberto e coloca lá, princípio, tem acento ou não tem acento. Maravilha para aparecer, tem a carinha deles aí. Então, ortografia, uso do IFE, não vai cair na prova da Polícia Civil. Entendido isso? A número nove, meus queridos, é, de novo, uma questão de coesão textual. Eles dão o começo do texto e querem saber qual é a sequência lógica. Então, de novo, relações lógicas estabelecidas, você vai ter que montar o texto por uma sequência lógica de texto. Isso é uma questão maravilhosa de ser feita. Muito legal de ser trabalhada. Tá bom? Então, não é interpretação. Lembra que eu disse o que é interpretação para você no começo do vídeo. Interpretação, ideias do texto. Ou eles querem saber a ideia central do texto, quais são as ideias secundárias, ou do parágrafo tal, qual é a ideia tal. Isso são questões de estrutura. Mas tudo são ideias contidas no texto. Isso aqui não é. Isso aqui é coesão. Sequência lógica. Todo mundo acha que isso é interpretação, né? A 10, quem aparece na 10 de novo de lacunas, eles adoram lacunas. Então, é isso que vai acontecer na prova da Polícia Civil. É a crase. Crazy, crazy people, crazy. A crase para você, meu queridão. Tá aí, ó. Tá bom? A narrativa da testemunha, no entanto, pareceu-nos faltar a observação. Olha, ela começa com uma crasezinha lá. Tá fora do lugar. Olha que safadeza. Tiraram essa expressão lá. Por isso que ela tá com vírgula. Lá depois, ó. A narrativa da testemunha. No entanto, pareceu-nos faltar observações. Falta A, observação, DQ. Então, tá deslocado só pra atrapalhar um pouquinho. Tá? Mas se você souber que a primeira tem crase, você já elimina três. Olha aí, ó. Se eu tiver convicção que a primeira tem crase, isso é que é legal, nossa, de lacuna. É assim que a gente resolve, tá? Se eu souber que a primeira tem crase, tiver essa convicção, eu fico entre duas chances, duas possibilidades. 50% de chances de acertar. É assim que se faz o tipo de preenchimento de lacuna. Você vai na lacuna que você tem convicção e por ela você vai iluminando o resto. Vai ficar com duas. Legal? Claro que se você não souber nenhum preencher, nenhuma lacuna aí, meu querido, você vai ver a sua vaga voando, ó, batendo asinha pela janela. Tá bom? Então, é isso. Aqui você tinha cinco lacunas. Quanto mais lacunas houver, mais fácil de resolver. Você não imaginou isso, né? Olha a diquinha do profe. Vai por mim, cara. Cinco lacunas, por quê? Porque você vai ter duas ou três que você vai saber. E aí, por essas duas ou três, você praticamente resolve a questão. Quanto mais lacunas houver, melhor. Tá bom? Então, aquela questão lá, a número um, que é uma questão trabalhosa pra caramba, mais chatinha de fazer, mais trabalhosa, não a mais difícil, tá? Que era de pronomes relativos, tem quatro lacunas, um, dois, três, quatro, cinco lacunas também, cinco lacuninhas, tá? Por exemplo, você sabendo o uso do onde, você já pode ir eliminando alternativas. Saber que o onde só pode se referir a um antecedente que seja lugar, por exemplo. Tá bom? Então, na última sequência, olha lá, olha só na última sequência, que aparece o onde na alternativa lá. E o ponto onde uma reação, ponto onde. Ponto não pode ser onde, que ponto não é lugar. Ah, professor, eu tô em dúvida se ponto é lugar, então tenta marcar um encontro. na esquina do ponto com... Não é lugar. Então, antes do onde, tem de aparecer um substantivo que indica lugar. Não é um exemplo prof. Casa onde nasceu, escola onde estudou, escola, casa, isso é lugar. Agora, a reunião onde ficou decidido, não pode, não existe reunião onde, porque reunião não é lugar. Não é lugar. Não é lugar. Mas, professor, não é lugar. Reunião não é lugar. Tá bom? Entendido isso? Se você soubesse isso, você já eliminava a A e eliminava a C, porque o C é o Aonde. É a mesma lógica. A única diferença é que cola uma preposiçãozinha A que tem que aparecer de algum lugar. Mas é a ideia de lugar também. Então, eliminaria já A e a C, só sabendo o uso do Onde. Você elimina duas das cinco. Beleza? Aí fica com três para trabalhar. É assim que você preenche. Tem que saber fazer essa prova. Tem que saber. E, muitas vezes, o cara que está estudando e não sabe fazer prova, ele pode ir pior daquele malandro que não sabe tanto, mas que tem um jogo de cintura e sabe fazer essa provinha de preenchimento de lacuna. Vai por mim, aí. Então, meus queridos, eu dava a diquinha para vocês de acentuação, porque não caiu aqui. A nove também é de sequência lógica. Vamos para a dez de crase também, não é? E aí, na onze, aparece uma de interpretação, mas é com tirinhas. É uma boa para começar a prova. Não começar pelo texto grande, mas ir assim pelas mais simples para você ir adquirindo confiança. Legal? Três afirmativas e você tem que saber quais consideram as seguintes afirmativas. Correta. Ele está pedindo sempre a correta. Legal? Então, cuidado. Ele pede a correta. Às vezes, pode pedir a falsa. Ele pede duas correta, três correta, quatro correta. Você automatiza a correta, daqui a pouco ele pede a falsa e você erra. Aí, depois, na hora de olhar e corrigir a prova, comendo, isso. Teste de atenção. É isso. Por isso que você tem que treinar, 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 treinar bastante as questões. Está me acompanhando aí? Já convidou os amiguinhos? Estão lá. Like, não esquece. Ajuda o profe. Vamos lá. Estou dando o filezinho para vocês, hein? Olha lá. Que mais? Vamos lá. Então, essa de tirinhas é a onze. É a terceira questão de interpretação da prova. Terceira, viu? São três até agora, né? A número doze também vai ser uma questão de interpretação. De também texto grande, como você está vendo. De novo, um artigo. Está aqui o nome de quem escreveu o artigo, com a data da sua publicação. Texto atual, de março de 2021. Um artigo de opinião. É isso que você está vendo. Então, todos os textos que caíram foram artigos de opinião. Opinião sobre alguma coisa. Não tem nenhuma narrativa contando história. Tudo opinião. Não tem nenhum poema. Tudo textos objetivos. Legal. Se tivesse poesia para... Você fazer a interpretação de poesia fica mais complicado. Tá bom? Isso já é um bom indicativo para você. A número doze também é de certo e errado. De acordo com o texto, considera as seguintes afirmativas. Você olha como ele sempre faz a mesma coisa. De acordo com o texto. E aí vai de acordo com o texto. Assinar ele de novo é correto. Legal? Sempre é correto. Tá bom? Ó, quatro alternativas. Quanto mais alternativas houver, mais você pode usar a eliminação. Você tem convicção de que a quatro é falsa, a quatro é verdadeira. E é por ali que você vai tentar eliminar. Essa é a quarta questão de interpretação da nossa prova. Tá bom? A treze. Com base no texto, considera as seguintes inferências. Agora, de novo, interpretação de texto, mas agora uma inferência. O que é inferência? Tirar uma conclusão do texto que não está explícita no texto. Quando eu falar de sentença certa, o que é falso, o que é verdadeiro, de acordo com o texto, com base no texto, você é refém do texto. Agora aqui, é uma questão de inferência. Legal? A treze. A quatorze é uma questão também de interpretação. E agora é estrutura. Porque, com relação à estrutura textual, considera as seguintes afirmativas. Então, ele faz três afirmativas e ele quer saber o primeiro parágrafo ao longo do texto. Meirelles é a favor da aceleração dos filhos de escola, para que possa ser observado. Então, ele vai fazendo afirmações no texto. Observe aqui o item número um, ele fala do primeiro parágrafo, para verificar se você tem uma ideia da estrutura, o que contém cada parágrafo. Isso é interpretação, porque está discutindo as ideias do texto. E, para finalizar, entrou uma de verbos de novo, com preenchimento de lacunas. Uma, duas, três, quatro, cinco lacuninhas. Eles estão fazendo com cinco lacunas. Maravilha! É mais fácil para você. Beleza? Então, prof, o que caiu, então, de interpretação? Vamos recolher tudo para a gente finalizar? Então, acompanhe meu raciocínio aqui. Deixa eu voltar para a telinha. Vamos voltar para a tela. Vamos voltar para a tela. Vamos voltar para a tela cheia. Ó. Diante disso, vamos fechar o nosso vídeo agora aqui. Meus queridos, olha só. O que eu mostrei para vocês? Caíram, bem interpretação, seis questões em quinze. Então, é o item que mais cai. Se você for bom em interpretação, são seis questões em quinze. De gramática, o que é que apareceu? Pronomes relativos, pontuação, a questão dos empregos, dos pronomes, da pronominalização, ortografia, crase e verbos. O que é que não apareceu e que pode, sim, aparecer. Legal? Se já apareceu crase aqui, eu acho que não cai crase. Eu vou dizer o que cai. Regência verbal. Não apareceu regência verbal. E regência é um item super importante de prova de concurso público. Então, eles vão tirar crase. Depois você cobra. Vamos ver se é isso mesmo, se eu tenho razão. Depois você me paga uma cerveja aí. Tira a crase e bota regência verbal. Regência verbal associada aos pronomes relativos. Aquela é... Aquele é o desodorante no qual confio. Em que confio? Em que? Quem confia, confia em. O pronomezinho vai aparecer na frente do... A preposição vai aparecer na frente do pronome relativo. Então, esta é... Este é o desodorante em que confio. Por que apareceu esse em? Porque o verbo confiar exige preposição. Basta você fazer. Quem confia, 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 confia em alguém, em alguma coisa. Ou no qual confio. Em mais o da no. Não esquece que o qual sempre carrega o artigo do substantivo. Se é desodorante, o artigo O. Beleza? Então, minha dica é essa aí. Uma dica quentíssima. Regência verbal em vez de crase. Anotou? E outra coisa que vai ter que aparecer, meus queridos, é a concordância, que é outra coisa maravilhosa. Concordância do verbo haver, por exemplo. Houve problemas e não. Pelo amor de Deus, não me escreve isso na redação. Houveram problemas. O verbo haver, no sentido de existir, não é flexionado. Só para dar um exemplinho. O verbo haver poderia ser um bom conteúdo de prova inquestionavelmente. Então, concordância tem de aparecer. Acentuação tem de aparecer na ortografia. É o meu palpite, tá? E a regência, no lugar da crase, inquestionavelmente, são itens importantes e eu estou contando com eles nessa prova. Se você gostou do vídeo, curte. Me segue aí. Por quê? Porque a gente vai continuar nessa batalha para ajudar você aí nas próximas provas e eu vou falar sobre interpretação de textos no próximo vídeo para ajudar você nessa prova da Polícia Civil. abraço e muito obrigado pela sua audiência. E aí Obrigado.